E hoje o portal cidadeverde.com iniciou uma série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Terezina. O primeiro deles foi o candidato Quem Quem, do PTN, que respondeu a perguntas feitas pela editora-chefe do portal Yala Sena e do editor de política da TV Cidade Verde, Elivaldo Barbosa, além dos internautas que enviaram suas questões. Entre outras coisas, Quem Quem falou sobre a importância da internet na campanha de partidos pequenos como o dele. Vamos ouvir. Parabenizar a Cidade Verde, o grupo Cidade Verde, pela inovação dessa sabatina na internet. A internet veio para dar a verdadeira democracia na política, porque a internet é um campo aberto, onde você pode debater a qualquer hora, a qualquer momento. Você pode interagir com o internauta, receber sugestões, críticas, passar para ele as informações que ele precisa ter sobre os projetos, sobre tudo o que está acontecendo na campanha. Então, você tem a liberdade de conversar com o cidadão, com nossos irmãos Terezina. Essa liberdade, esse timer que a gente tem na internet, é o que a gente não tem na TV. A próxima sabatina a ser realizada pelo portal Cidade Verde.com é na quinta-feira com o Dr. Pessoa do PSD.